Meu nome é Antônia Alves Ferreira, mais conhecida como Toinha, eu sou cearense. Então, devido ao conflito de terras lá no Ceará, e o papai nunca gostou de friga, ele veio em busca de melhores condições de vida. Ele veio pra cá sozinho, ele veio em junho, aliás, em maio ele veio pra cá. Quando foi em julho, ele voltou pra lá, arranjou um dinheirinho, veio e veio trazer a gente. Ele veio e nos trouxe. A minha mãe também explicava se virando que a mamãe era analfabeta. Foi a primeira desejo de escrever sobre a minha mãe, também porque meus pais, pra mim, foram os verdadeiros heróis. E a minha mãe também foi uma fonte de inspiração também, porque ela, mesmo sendo analfabeta, ainda lá em Terezinha, eu tinha 5 anos, Minha madrinha me deu uma analfabeta de 500 Reis. 500 Reis era como se fosse 500 centavos, eu acho. Fui logo numa taberninha que tinha um comércio perto de casa, que vendia carta de ABC. Também fininha as cartas de ABC, era só abecedaria muito. Fui lá e disse, olha mãe, comprei a carta de ABC e um ato. Só me matricula lá na escola. Tinha uma escolinha pertinho também, mas era particular. Era uma professora, professora da Teleficiência de Física. Ela vivia numa cadeira apropriada pra ela, assim, uma cadeira de madeira mesmo. Mas foi assim a minha inspiração. Aí eu chorei, chorei. A mamãe disse, a minha filha, eu não tenho dinheiro pra pagar, minha filha. Como que você vai estudar lá? A gente não tem dinheiro, ela ganha disso aí. Ela leciona, ela ensina os meninos, mas os pais pagam. E eu não posso pagar. Mas vocês sabem, não se aconteceu. Nossa casa era de taipa, de palha, sabe? Aí ela disse, não, não pode mandar. Ela disse, não pode mandar, que eu não vou cobrar nada. Aí em Bacabal eu já comecei a estudar no segundo ano. No grupo escolar Oswaldo Arão. Aí logo o papai veio pra cá, né? E nós ficamos. A mamãe ficou tomando conta de tudo. E o meu irmão, que tem aí uma foto dele. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Lá no interior. Eu trabalhava pela verba 163. E graças a Deus foi só um ano que eu fiquei por essa verba. Era como que fosse ele ter, né? Não era a estatutária. Eu tinha letra muito bonita. E aí eu dei continuidade. Quando eu voltei aqui pra Porto Céu, eu dei continuidade a estudar lá no Carmela Duca. Mas aí eu até ajudava a professora Márcia Brasil. preencher de plomas. Minha letra era bonita. Mas logo no começo também, minha filha, eu tive que parar de novo. Foi quando eu tive um AVC. que paralisou o meu lado direito, tudo. Quantos anos será que tinha, Nathana? Eu tinha 15 anos. Sim. Aí fiquei impossibilitada de estudar e de trabalhar. Aí eu já tava trabalhando já aqui em Porto da Língua e no Braga. Aí quando eu tive essa AVC, eu passei mal. Aí eu fui, fui lá, eu trabalhava no Murilo Braga. Aí eu fui lá no palácio pedir, o médico foi e era Dr. Rafael. Eu fiz o teste, aí passei e disse, pai, eu já vou mandar o seu nome. Ele era Ministério da Guerra. Depois passou pro Ministério do Interior. Aí quando eu tive essa AVC, eu passei mal. Aí eu fui lá no palácio e disse, olha, Antônio, você não tem condições de trabalhar aqui. E nós não temos condições de fazer esse tratamento. Você tem que ir pra fora. E o doutor, como que eu vou pra fora? Eu não tenho condições de sair. Não, você é funcionário do governo, o governo tem que arcar. Você tem que fazer um navio aí que vai sair amanhã pra Belém. Aí eu fui. Mas antes disso, ainda tive uma pedra bem grande no caminho. Não tinha dinheiro. Mas a gente, quando a gente, a gente exibia salário, quatro vezes por mês. Três em três meses que a gente recebia o salário. Aí eu não tinha dinheiro. Aí fui lá na tesouraria do palácio. Aí falei com ele, tesoureiro. Eu falei, eu preciso de dinheiro, de um vale, que eu vou viajar amanhã pra Belém com a minha mãe. Aí ele disse, ah, Tânia, eu já me dava muito bem. Não tem dinheiro em caixa. Aí telefonaram pro doutor Rafael. Faziam aqueles telefones, que era tipo interfone, sabe? Aí o doutor Rafael veio e falou pra eles, Doutor, essa menina precisa viajar. E com urgência. Porque senão a responsabilidade vai cair sobre nós. Nós não temos condições. Aí foi distante. Já ganhou dinheiro, mas vamos. Quando o outro navio foi pra sair, o comandante fez um ranchozinho, vai dizer. Rancho, você queria uma ponta. Pra gente ficar, pra nos alimentarmos durante os dias, se não ficássemos lá em Belém. E aí arranjou também uma casinha inacabada, mas consegui arranjar uma casa inacabada pra gente ir pra lá. Graças a Deus. É por isso que eu sempre digo, por onde eu ando, eu acho anjos na minha vida. Eu nunca fui maltratada. Nem por diretora de escola, nem por alunos. Nunca tive necessidade de gritar com alguém. Eu mesma, graças a Deus, sempre depois de casada, eu melhorei um pouco da situação, mas através do nosso próprio, porque o meu marido também não tinha nada. Nós trabalhamos, conseguimos nos formar. O que é isso? Em Manaus, eu passei não propriamente estudando. Eu passei em Manaus oito anos. Oito anos. Oito anos. Você era morando lá? Foi. Aí foi quando nós terminamos o primeiro aula, que era o ginásio. Terminei o ginásio, porque eu não tinha terminado ainda aqui. Terminei lá. Aí prestei vestibular junto com o meu marido, já em setenta. Passamos pra mais de sessenta e oito. Aí em setenta, nós prestando vestibular. Aí ele passou pra direito. Aí eu não sei se passou, eu também fiz pra ler, eu passei. Só que eu só fiz licença altura curta. Aí eu aduici de novo também. Pra acompanhar a Ana Sárcia, né? Pra acompanhar o marido. Mas essa licença não foi nem liberada, aí eu já fui pra orar. Mas Deus é tão bom comigo, tão misericordioso, que antes de sair o resultado da minha licença, souberam que eu estava em Manaus, já me mandaram eu assumir direto na representação do território de Rondônia. Aí trabalhei seis anos na representação do território de Rondônia. Aí foi quando eu fiz vestibular, já estava trabalhando na representação. Aí a representação era assim, apresentava mesmo todo o pessoal daquilo rondoniense precisava de alguma coisa em Manaus e ia pra lá. Era doente, era pra fazer algum documento, alguma coisa, passapostas, coisas. Tudo ia pra lá e ia através da representação de Rondônia. Eu passei por quatro secretários. Então foi no quinto, foi a professora Antunieta. Essa já levou a equipe dela toda. Aí foi dispensando cada um dos chefes de departamento. Só faltava eu e tinha um homem que ia todo dia com ela pra lá. Ficava lá na assessoria técnica. Aí as meninas diziam, Dona Antunieta, acho que esse cara aí é pro seu lugar. Eu digo, também eu acho, filha. Por isso que nós já fizemos já o relatório. Já tinha feito relatório, tudo. Eu digo, tá tudo prontinho aí. Eu sei que esse cargo não é permanente. E a hora que ela precisar, a senhora me chamar e... Não deu outro. Dois dias depois não me chamou. Só que ela veio com uma proposta bem chata. Ela disse, professora. Ela falou que era minha ministra. A senhora tá vendo, sabe. Eu vim pra assumir a secretaria. E eu já tenho a minha equipe. Eu digo, sei. Não sei. Aí então... Mas eu gosto muito do seu trabalho. O cursinal já tem vários pedidos. Pedindo pela sua permanência. Mas eu tenho um compromisso também com o meu pessoal. Eu digo, não. Não tem nada que eu atender assim. É um pedido que os outros não. Eu tenho professora. Eu também era professor. Eu sei que esse meu cargo não é servamente. Tá tudo prontinho aí pra entregar o cursinal. Eu fui. Eu sei que isso é um cargo de confiança. Os que passaram confiaram em mim. Se a senhora tem outra pessoa. Tem todo direito. Não tem problema nenhum. Até porque, professora. Aí nessa hora eu me exaltei um pouco. Porque eu vivo aqui. Eu trabalho aqui. Mas não é por necessidade de um anselho, não. Graças a Deus, o que eu tenho já dá pra viver. Porque eu trabalhava de manhã lá. De tarde no período de praga. E de noite no cartão de braço. Eu digo até... Aí eu tenho que contribuir. Graças a Deus. Ela disse. Não, mas eu não queria que a senhora fosse não. Queria negociar com a senhora. Eu ganhava naquela época mil e duzentos reais. Era um carro condicionado. O salário mínimo era duzentos e pouco. Aí ela disse. Não, eu quero lhe fazer uma proposta. Eu lhe pago o salário mínimo. E a senhora fica pra ensinar a ele. Ele não sabe. Não é outra coisa. Ele disse. Não. Eu não quero. Eu já lhe disse que eu não estou aqui por necessidade, não. Eu estou porque me queriam aqui. Mas uma vez que veio outra pessoa, não tem problema nenhum. Eu saio de vez. É, decidiu fazer a segunda faculdade que já foi aqui. Que foi aqui? Foi assim. Eu já trabalhava. Já era aposentada. Eu já tinha ido embora do interior. Então a senhora fez a segunda faculdade. A senhora já estava aposentada e resolveu. Já estava aposentada. Aí eu vi. Nessa época eu estava trabalhando no Morilo Braga de novo. E trabalhava à noite. Trabalhava de tarde. Trabalhava sempre era de manhã, tarde e noite. A minha vida sempre foi assim. Uma correria. Mesmo não tendo muita necessidade financeira. E aí, graças a Deus. Aí eu vim do lado do Castelo Branco. Eu passei ali onde era a Rondazan. Que foi o primeiro vestibular da Unipec. Foi quando chegou aqui a Unipec. Noventa e sete. Setembro de noventa e sete. Aí eu cheguei na sexta-feira, no sábado, era o último dia de inscrição para vestibular. E domingo já era vestibular. Aí eu cheguei no trabalho nas horas e mandei para mim. Digo, filha, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer vestibular para pedagogia. Aí todas elas sempre me incentivam muito, sabe? Eu disse, ah mãe, faz mesmo. Aí eu digo, minha filha, mas já pensou se eu fizer e não passar? Eu disse, ah mãe, se não passar, não é só a senhora que não vai passar. Tem muitos que não fazem. É vestibular. É uma porta estrela, sabe? Mas eu te digo que eu sou tão abençoada que eu, só o que eu estudei foi redação. Eu fiz redação de três temas. Um deles caiu na prova. Não sei. Aí foi o que me salvou. Porque matemática e essas outras coisas aí eu nem sei quanto que eu tirei. Mas a redação eu tirei em 98. Eu já tinha alguns textos assim, mas não tinha pensado em fazer o livro, escrever o livro. Só depois da pandemia, como eu fiquei sem fazer nada, porque eu nunca aguentei ficar parada. Iniciativa que eu tive o valor, o desejo de escrever sobre a minha mãe. Também porque meus pais, para mim, foram os verdadeiros heróis. A minha mãe trabalhava fazendo crochê, fazendo renda no lado, uma confadona assim, um espirro. Trabalhava também, fazia bolos, que a gente morava bem frente do mercado lá em Bacapau. Podia mingau de milho, até panelada, que era mocotó, né? Para vender no mercado, enquanto o papai estava para cá. Mas eu comecei a escrever mesmo em agosto, porque eu saí do hospital. A Fátima, assistente social de lá da Prefeitura, que na época também, ela trabalhava comigo. Logo que eu saí do hospital, ela veio me fazer uma visita. Aí ela veio, mais ou menos, estacionou aí, aí entrei. Aí ela saiu do lugar e disse, ei, não entre não. Fique daí mesmo, mas venha, eu quero viver. Eu vim aqui só para viver. Eu disse, ô Fátima, que coisa boa você ter vindo. Ela sempre me bota muito para cima, sabe? Aí ela disse, ai, dona Antônia, que beleza. A senhora tem uma história muito bonita, dona Antônia. Porque a gente ia, eu vi madeira abaixo, distribuindo coisas quando trabalhava lá. Eu fiz alguns textos, alguns títulos, mas eu achei mais adequado esse, porque realmente são pequenos detalhes para a construção desse livro. Começou lá de Teresina, veio pelo Maranhão, até chegar aqui, fui para Manaus. Voltei para cá de novo, voltei, fui para Guajará, fui nos interiores aí. A senhora pretende escrever outro? Uhum. Escrever outro, eu pretendo continuar trabalhando. Fora a construção de Manaus. Por sinal, eu já tenho dois campos para trabalhar. Tanto no ramo imobiliário, quanto na faculdade também. Em janeiro eu tive uma perda muito grande de antes, querido. A Francisquinha, não sei se você lembrou dela, que ela participou do Sesc. A Francisquinha morreu dia 10, a minha cunhada morreu dia 18, e dia 21 e o meu irmão morreu, Maria da Senhora. Eles tinham 76 anos de casados. No Sesc eu entrei em 2005, porque eu era muito participativa lá do Sesc, tanto na oficina do movimento, na oficina... Mesmo isso eu tirava o meu tempo e eu ia assim mesmo, na oficina do movimento, na oficina da dança, na oficina da memória. Participei daquele projeto com o Sesc infantil lá, era uma vez. Foi comigo. E graças a Deus, vocês também me deram muita força também e incentivo. Eu agradeço muito ao Sesc. Ele proporcionou muita coisa boa, viu? As alegrias, as danças, os encontros com as pessoas, que isso é fundamental na paz que nós vivemos, né? Para nós nos reencontrarmos, é uma alegria muito grande. Como eu gostei do trabalho social, eu me identifico muito com as pessoas humildes. Não sei porque que eu fui, passei, sofri na pele e tudo. Eu, há dois anos já, eu participava de um grupo com moradores de rua. Era... Um projeto era o Levanto de Anda. E aí eu alugava uma casa lá no Equador. Aí com a pandemia não deu mais para pagar o que é de casa, a pessoa para morar lá, para cuidar. E os outros todos são voluntários. Aí eles vieram agora para ir para a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Sagrada Família. Estão atendendo aí no Sagrada Família todos os dias. Cada dia é uma paróquia. A nossa é segunda-feira, porque é São Luiz do São Cristóvão. Aí quando falta alguma coisa, um dos coordenadores, que é o Dr. Jefferson, é aquele aluno que veste a camisa mesmo. Você, na área, na área, tudo que você precisa, ele está. Muito também, serve a todo mundo. Ele é dentista, ele é esforço. São dentistas, tem consultório ali na Salgado Filho. E aí quando precisa de alguma coisa, ele manda no grupo. Que estão precisando disso, daquilo, daquilo, daquilo. Ele manda. Agora mesmo eu mandei de perguntar. Eu quero deixar esse incentivo para todos que possam fazer, façam. É muito bom a gente deixar um legado registrado. Aqui nós vamos. Porque não adianta homenagear alguém depois de um outro. Porque aí já foi. A gente tem que fazer enquanto estamos aqui. E é aqui que nós preparamos a nossa vida também, cultura. Então, é isso que eu digo. Procurar tratar bem todo mundo. Que é a melhor coisa do mundo. Humildade em primeiro lugar. Nunca diga que há qualquer... Por sinal, com o projeto da Vontadeando, que eu não tenho vergonha de pedir para as pessoas que participem, que queiram participar. Porque, afinal de contas, é um trabalho, gente, preço necessário. Eles precisam da gente.